E aí MC Negrete, manda um alô pra galera aí do Brasil E aí galera, eu como você já me conhece, né, MC Negrete e a Rodanada e a Thay Delícia Estamos preparando aí um belo clipe aí pra galera do funk curtir Agradecendo o Loft de início, né, o nosso grande patrão MC Willians O meu patrão Paulo, né, Paulo Pedro Eventos E vamos que vamos, o funk não pode parar, é nóis E aí, sai